Segue até a próxima sexta-feira a Semana de Conciliação Trabalhista. A iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho visa agilizar e solucionar conflitos processuais que estão tramitando no Judiciário. Pois é, essa Semana de Conciliação começou na segunda-feira, acontece nos 24 TRTs do país e aqui em Sergipe a gente vai falar sobre esse assunto com a juíza Júlia Borba, que é coordenadora do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. É muito importante a gente falar sobre essa conciliação trabalhista, é um assunto que não é novo, né doutora? Não, o princípio da conciliação é um princípio que rege o direito processual do trabalho e sempre deve estar presente na nossa ideia de conciliar para resolver o problema. É como disse o TST nessa última campanha da sexta semana de conciliação, é recomeçar, é resolver o problema para a gente recomeçar sem carregar essa pendência processual. A semana que começou no dia 23 também ajuda a adiantar esses processos, muitos deles parados? Sim, nós estamos com uma pauta de conciliação, né, essa semana nós estamos englobando mais ou menos 100 processos aqui no núcleo, isso não significa que as varas não tenham também conciliação. Na verdade os processos eles não ficam parados, eles sempre têm um trâmite, só que o trâmite processual ele é mais longo e pode ser antecipado, solucionado o problema com a conciliação, em fase de conhecimento e em fase de execução. E qual é o critério para participar dessa semana de conciliação? A pessoa que se inscreve, interessado ou o próprio TRT que faz o agendamento? É, existem vários movimentos, existe o movimento daquele interessado, parte o advogado, que peça que o processo venha ao ser justo para isso, existe uma triagem, uma avaliação das varas de processos mais antigos ou processos em que os demandados são demandados que estão sinalizando positivamente para um acordo e além disso nós estamos de portas abertas para receber os pedidos para a inclusão em pauta. Por enquanto vocês estão fazendo também o tele, a teleaudiência que a gente pode chamar assim, algo virtual justamente por conta desse novo mundo que a gente encontrou. Isso, na verdade como nós tivemos uma série de barreiras sanitárias para cumprir as audiências presenciais, nós fizemos marcação das telas presenciais, isso vem desde o início da pandemia e como nós precisamos montar a pauta com uma antecedência, no momento em que nós montamos a pauta nós ainda não tínhamos autorização do nosso comitê regional de abrir para presenciais, porque o núcleo é muito grande, são várias mesas de conciliação, então nós necessariamente agregamos mais pessoas nesse espaço. Então por conta disso nós marcamos tela presencial, mas eu gosto sempre de registrar que além disso nós estamos aqui presencialmente, então se houver alguma necessidade nós estamos também com possibilidade de atender ao presencial. A semana vai até a sexta-feira, tem algo especial também para a conclusão dela? Isso, na verdade a previsão nacional é de segunda a sexta-feira, só que na sexta-feira nós vamos ter um curso de formação, de capacitação dos nossos conciliadores. É um curso obrigatório que todos nós fazemos, então na sexta-feira não haverá pauta, mas isso não significa que nós não estamos atendendo as pessoas que liguem e incluindo nessa semana, na próxima, sempre há tempo de conciliar. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Voltamos ao estúdio.